Recebemos através do Twitter o videoclipe da banda Skog de Pombal. Confira aí mais essa produção paraibana. A razão me tornei o que não quero, levo isso a você. Vi tanta coisa nessa vida, a gente aprende a viver. Se for pra ser assim, vai ter que ser agora. Não vou questionar meus atos em busca de respostas. Não te peço pra voltar, nem sei se te quero de volta. Sei que aqui é o meu lugar, você fez suas apostas. Talvez possa me arrepender, mas tenho pena é de você. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Me tornei o que não quero, levo isso a você. Vi tanta coisa nessa vida, a gente aprende a viver. Não vou questionar meus atos em busca de respostas. Não te peço pra voltar, nem sei se te quero de volta. Sei que aqui é o meu lugar, você fez suas apostas. Talvez possa me arrepender, mas tenho pena é de você. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Não te peço pra voltar, nem sei se te quero de volta. Não te peço pra voltar, nem sei se te quero de volta. Sei que aqui é o meu lugar, você fez suas apostas. Talvez possa me arrepender, mas tenho pena é de você. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Perdido em seus amigos, me assista te esquecer. Perdido em seus jogos, me assista te esquecer. Legenda Adriana Zanotto